E um projeto bem legal, desenvolvido em Patos de Minas, quer incentivar crianças a frequentar mais a biblioteca. É difícil, já que os celulares e computadores hoje despertam mais o interesse da meninada do que os livros. Mas é sempre bom iniciativas como estas. Afinal, ler nunca é demais. As crianças não tiram os olhos de Dona Florzinha e o companheiro dela. Todas estão atentas na história contada com encenação e música. A contação de histórias, ela tem um fundo que traz a cultura para as crianças, um pouco da fantasia também, né? E é muito importante isso para o próprio desenvolvimento da criança. A atividade aconteceu pela primeira vez hoje de manhã na Biblioteca Municipal de Patos de Minas, João XXIII. Foi o início de um projeto de incentivo à leitura, desenvolvido por estudantes universitários. A gente foi escolher a Biblioteca João XXIII por todos os integrantes da empresa acadêmica, né? Ter formado sua formação literária aqui na Biblioteca. Muitos da gente eram incentivados pelos professores para estar vindo à Biblioteca. E hoje em dia a gente sente que essas crianças não estão tendo tanto contato com as bibliotecas, mas talvez até pelos equipamentos eletrônicos, pelas redes sociais, estão se distanciando dos livros, das bibliotecas. A intenção dos criadores do projeto é reservar um dia para se contar histórias na biblioteca todo mês, com a participação de alunos de escolas públicas e particulares. O diretor da biblioteca se animou com a proposta. As crianças vão tirar disso, é o amor pelo livro, o amor pela literatura, pelo conhecimento. Então, para nós é uma honra muito grande ter essa parceria. A Biblioteca João XXIII foi criada em 1956. Hoje o acervo tem aproximadamente 35 mil livros de diversas áreas do conhecimento. As pessoas podem pegar livros emprestados gratuitamente. Basta fazer um cadastro, apresentando comprovante de endereço e documento de identidade na secretaria da biblioteca. Menores de idade têm que estar acompanhados de um responsável. E, pelo visto, com o novo projeto de incentivo à leitura, a biblioteca vai ganhar novos frequentadores. Pedi minha mãe para fazer a carteirinha para pegar livros. E você pretende vir mais aqui na biblioteca agora? Pretendo. O que você quer fazer aqui? Ler livro. É o que você quer? O que eu vi?